TV Informativo, aqui o Vale Se Vê. Olá, hoje vou falar de alimentos anti-estresse. Com o aumento de trabalho e o ritmo diário mais intenso, há uma tendência a ficarmos estressados e cansados. Que tal aliviar o estresse através da alimentação? Existem alguns alimentos que podem ajudá-lo. Consumir diariamente frutas secas, como damasco, uva, passa, ameixa, pois são boas fontes de energia e possuem muitos nutrientes, como a vitamina K, ferro e triptofano. Consumir diariamente sementes como gergelim, girassol e abóbora, pois são ricas em zinco e proteínas que ajudarão a melhorar a disposição e o cansaço. Espinafre e brócolis previnem a depressão, contém potássio e ácido fólico, importantes para o bom funcionamento das células, assim como o magnésio, o fosfato e as vitaminas A e C. E é o complexo B, que garantem um bom funcionamento do sistema nervoso. Peixes e frutos do mar diminuem o cansaço e a ansiedade, pois contém zinco e selênio, que agem diretamente no cérebro. A laranja promove o melhor funcionamento do sistema nervoso. É um ótimo relaxante muscular, ajuda a combater o estresse e a prevenir a fadiga. A fruta é rica em vitamina C, cálcio e vitaminas do complexo B. A ingestão da vitamina C inibe a liberação do cortisol, principal hormônio relacionado ao estresse no corpo. A castanha do Pará melhora os sintomas de depressão, auxiliando na redução do estresse. Também é rica em selênio, um poderoso agente antioxidante. Alimentos ricos em vitaminas do complexo B, quando estressado, está presente no corpo utilizando a glicose desordadamente, consumindo então as proteínas do músculo como fonte de energia. O ideal, então, é se alimentar em alimentos ricos em carboidratos complexos e uma dose é essa de proteína magra, como amêndoas e carnes, que contém vitamina B12, ovo, banana, aveia, batata, ricos e vitamina B6. A maracujá, ao contrário do que diz a crença popular, a fruta não é calmante, mas sim as suas folhas. Procurar evitar o consumo de inatados e bebidas de cola, que dificultam a absorção do ferro. Aproveitem esses alimentos que são ótimos, aliados para a sua saúde. Uma ótima semana a todos! TV Informativa. Aqui o Vale se vê.